O tamanho do cara assusta. O que ele consegue fazer do alto de 2 metros e 12, assusta ainda mais. Mas nem sempre foi assim. Basta perguntar para quem jogou contra Leandro Vissoto, ainda moleque, na categoria menino. Na época, meu Deus do céu. Na época que você desse um chiclete para ele mastigar e andar, ele já não conseguia não, cara. Leandro Vissoto não escolheu o vôlei. O vôlei o escolheu. Eu comecei com 12, no Flamengo. Minhas irmãs foram lá fazer um teste. Eu fui de gaiato ali, para não ficar em casa, porque eu só aprontava. O técnico me viu, já tinha 1,75m, com 12 anos. Falei, nossa, o menino tem que treinar com a gente aqui. Aí ele, minha mãe, vai lá. Falei, não, não quero, não quero, não gosto de vôlei. O negócio era futebol. Eu pescaria. O Globo Esporte deu um pulo no colégio de Leandro Vissoto, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para vasculhar melhor essa história. E pelas fotos de turma, já dá para perceber por que aquele primeiro treinador ficou tão impressionado. Ainda criança, Vissoto já via as professoras lá de cima. Só a priminha dele não achou tão alto nas fotos. Ele está muito diferente. Está diferente, né? Muito. Bem mais alto. Pô, está muito mais alto. Nessa foto aqui, o Leandro Vissoto tinha 10 anos de idade. Estava na antiga 4ª série primária. Era um pouco mais velho que meus amiguinhos aqui. E mesmo assim, era quase do tamanho dessa porta que está aqui atrás. A ideia da reportagem era mostrar o oposto da seleção quando ele era pequeno. Mas, pelo jeito, isso nunca aconteceu. E nessa idade em que as crianças são, digamos, um pouco agitadas, Vissoto era tranquilo, tímido. Tinha até um pouco de vergonha da altura. Quando você é adolescente, incomoda, né? Ia andar no shopping, ficar todo mundo olhando. Morria de vergonha. Chegava em casa com o braço todo suado, assim, de baixo. De vergonha, de timidez. Nas aulas de educação física, ele não aproveitava a vantagem sobre os outros. Mal jogado. A mãe, às vezes, fazia de tudo. E vai, Leandro, ele nada. Por isso, todo mundo ficou surpreso quando o garoto comportado deste histórico escolar virou um dos atacantes mais temidos do vôlei. O cara que fez 21 pontos na final do último campeonato mundial. Acabou com o Cuba. Ninguém botava fé. Eu acho que nem meu pai, nem ninguém. Nem eu. Eu nem acreditei, quando eu comecei a treinar, que ia dar no que deu hoje. E se até ele passou a vibrar com os resultados em quadra, imagine aquela galerinha que acabou de descobrir um ídolo. Vizota! 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 Vizota!